Se você está em busca de uma airfryer que realmente frite os alimentos sem óleo de maneira eficiente, sabe que não é uma tarefa fácil. Com tantas opções no mercado, é complicado fazer a escolha certa. Pensando nisso, testamos vários modelos e chegamos na nossa lista com as 5 melhores airfryers do momento. Mas antes de começarmos, preciso pedir uma coisa importante. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo guias de compras todas as semanas para você. Agora, sem mais inolação, vamos para o nosso top 5. Quinto lugar, Electrolux EAF10. No quinto lugar da nossa lista, temos a Electrolux EAF10, a airfryer boa e barata. Com potência de 1400 watts e capacidade de 3,2 litro, essa belezura é perfeita para quem quer praticidade no dia a dia. Ela vem com 8 receitas pré-programadas, facilitando o preparo de diversos pratos, como frango, peixe, batata frita e muito mais. Além disso, possui um timer sonoro que avisa quando o preparo está pronto, garantindo que seus alimentos sejam cozidos no ponto certo. Outro diferencial é o cesto removível e antiaderente, que facilita bastante a limpeza. Quarto lugar, Cadence Pratique. Em quarto lugar, temos a Cadence Pratique, uma excelente escolha para solteiros ou casais. Com uma capacidade de 3 litros, ela é compacta e funcional, perfeita para quem vive sozinho ou em dupla. Sua potência de 1250 watts e a função de descongelamento tornam essa fritadeira elétrica ainda mais versátil. Ela conta com 6 níveis de temperatura, variando de 90 a 200 graus Celsius, permitindo que você ajuste para diferentes receitas. Terceiro lugar, Mundial AFN 40BI. No terceiro lugar, temos a Mundial AFN 40BI, uma airfryer com capacidade de 4 litros, ideal para famílias de até 4 pessoas. Com potência de 1500 watts e um cesto quadrado, ela oferece o melhor aproveitamento do espaço, permitindo um cozimento uniforme dos alimentos. O revestimento antiaderente do Raflon é um grande diferencial, pois evita que os alimentos grudem e facilita a limpeza. Tanto o cesto quanto a cuba são removíveis, simplificando a manutenção após o uso. Segundo lugar, Filco PFR Airfryer Owen. Em segundo lugar, temos a Filco PFR, uma airfryer Owen. Com uma potência de 1800 watts e uma capacidade de 12 litros, ela é perfeita para famílias maiores, com até 6 pessoas. Esse modelo conta com dois andares, o que permite assar ou fritar alimentos em diferentes níveis simultaneamente. Ela também vem com um cesto antiaderente de 3,5 litros e uma bandeja coletora de resíduos. Além de possuir nove funções pré-definidas que podem ser ajustadas facilmente no painel digital. Primeiro lugar, Philips Valita. E finalmente no primeiro lugar, temos a Philips Valita, a melhor airfryer do mercado. Com potência de 2000 watts e uma capacidade generosa de 6,2 litros, ela é perfeita para famílias de até 5 pessoas. O grande diferencial desse modelo é a integração com o assistente de voz Alexa, proporcionando uma experiência culinária mais intuitiva e prática. Ela vem com sete pré-definições para facilitar o preparo de diversos pratos e ainda possui uma função de manter aquecido, garantindo que suas refeições fiquem na temperatura ideal até serem servidas. Além disso, é silenciosa e mais rápida do que a maioria dos modelos no mercado, economizando até 23% de energia. E aí, qual dessas airfryers você está pensando em comprar? Deixe nos comentários a sua escolha. E não se esqueça, todos os links com menores preços você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!